Eu fiz um vídeo jogando Minecraft e esse vídeo tá totalmente bugado Eu não sei o que que eu faço Toda vez que você entra no vídeo, fica aparecendo do nada o meme do Homem Buzina Eu não aguento mais Eu fui ver os comentários E aparentemente pra algumas pessoas tá normal Mas já pra outras KKKKK, adorei o meme do Homem Buzina, Mabil Esse Homem Buzina é demais Não era pra ter Homem Buzina no vídeo Eu conversei com o meu editor e ele disse que não colocou nenhum Homem Buzina Então caso você for assistir esse vídeo E aparecer o Homem Buzina do nada pra você Não precisa ficar com medo É só o Homem Buzina